Música Pessoal, nós vamos fazer hoje uma receita de frigideira, um bolo de frigideira com banana Pacovan. Vocês conhecem? Ou é chamado de banana Pacovan, ou banana da terra, não sei se tem outro nome, né? Se tiver na cidade de vocês um outro nome, vocês deixam aí nos comentários pra mim, tá bom? Já quero pedir a vocês, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva caso vocês não forem inscritos. E compartilha, gente, compartilha bastante esse vídeo pra ter mais alcance aqui pra mim, tá bom? No canal. Então aqui na frigideira, vamos começar, tá? Então aqui na frigideira eu já untei com margarina. Eu agora eu vou salpicar com açúcar. A minha açúcar aqui é demerara, tá? Essa receitinha não vai farinha de trigo, tá? O que eu uso aqui é amido de milho. Olha, salpiquei bastante açúcar aqui. Quer dizer, o suficiente, né? Pra preencher aqui esse fundinho, tá bom? Vamos pegar uma banana. Existem bananas dela maiores, tá? Eu consegui esse tamanho médio aqui. Mas vocês vão colocar o que der pra dentro aqui da frigideira, o que for preciso pra cobrir todo o fundo da frigideira. Não é difícil não. Gente, é uma delícia, tá? É maravilhoso. E o melhor ainda é que não vai no forno. A gente vai fazer na boca do fogão. Que é bem mais rápido. Pronto. Aqui, ok. Vamos agora passar pro nosso bolzinho. E vamos iniciar a massa do nosso bolo. Tem um ovo aqui. Esse ovo meu é pequeno. Um ovo. Tenho duas colheres de açúcar. Essa açúcar aqui é açúcar demerara. Tenho uma pitadinha de sal. Vamos bater? Tá mexidinho aqui primeiramente. Uma colher de sobremesa de açúcar, de açúcar não, de margarina, tá? Pessoal, de vez em quando eu tô trocando o material aí. Vai tão, vai tão assim na... Sem querer, eu nem percebo. Só vou perceber depois que quem edita também acaba esquecendo. Ó, uma confusão danada. Ó, prontinho aqui. Agora o que nós vamos fazer com essa bananinha aqui que sobrou? Vamos pegar um garfo e vamos amassar. Essa banana é gostosa, ela é docinha. Saborosa. Muito boa essa banana, gente. Vou trazê-la aqui pra massa. A metade de uma banana. Então, o que sobrar. Você pode pôr na massa. Eu vou colocar aqui a metade que foi o que sobrou da minha banana. Batemos aqui. A textura dela é totalmente diferente das outras. Ó. Aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de amido de milho. Aqui vocês têm a opção de colocar um pouco de leite. Ou de colocar qualquer outra coisa, tá? A água. Eu vou colocar leite. O leite tá aqui na mão. Eu quero que vocês vejam o ponto da massa, tá? Então, o leite até dá ponto. Vamos agora finalizar com o nosso fermento. Ó, gente. Uma colherzinha de café. Bem cheia, tá? Vamos só misturar. E vamos pôr aqui na nossa frigideira. Aí, alguém vai perguntar. Lene, eu não tenho frigideira. Essas frigideiras que... Tipo, a meleteira. Gente, pode usar qualquer uma. Agora, é só levar pra assar na boca do fogão. Nós vamos colocar uma trempezinha em cima da outra. Eu quero dizer que eu untei aqui também um pouquinho, tá? Vamos colocar uma trempe em cima da outra. E vamos assar. E vamos deixar o nosso bolinho aqui assando. Tá com cheirinho até que parece que deu uma agarradinha. Ó, o que que eu falei? Que não precisa ter essa frigideira que eu tenho de virar dessa forma aqui, tá? Essa humilheteira. Porque você viu quando o bolo está pronto assim, ó. Tá? Sai limpinho. Tá pronto. Aí, antes de virar o bolo, você dá uma soltada nele dos lados. Tá? E depois você pode levar diretamente para o prato. Tá? Mas se quiser virar pra dourar, que é desnecessário. Tá? Desnecessário mesmo. Olha. Aqui, ó. Não há necessidade. Olha, gente. Olha que maravilha. Olha isso. Então, esse é o vídeo. Deixa aí o seu like, tá, pessoal? Compartilha pra que mais pessoas possam vir conhecer o canal do Pilotando Fogão com a Lene. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri